E Josué, chegou o momento a qual Deus recolheu Moisés e necessitava de alguém para o lugar de Moisés. E a pessoa escolhida por Deus foi Josué. Assim é na minha e na tua vida. De um momento para outro eu e você pode ser a pessoa escolhida para Deus para assumir uma tão grande responsabilidade. Na verdade, como aconteceu na vida de Josué, pode acontecer na minha e na tua vida. Nós, o sentimento de medo, o sentimento de incapacidade, é um sentimento normal no ser humano. E Deus logo percebeu que Josué estava preocupado. E o Senhor disse para ele, Josué, tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Esta é a palavra que Deus traz ao meu e ao teu coração neste momento. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes as oportunidades vão surgir nas nossas vidas em momentos a quais nós não estamos esperando. Josué, ele teve que assumir uma responsabilidade tão grande. Uma coisa é você estar ao lado da pessoa. Outra coisa é você assumir o lugar dela. Nas vezes, lá no teu trabalho, pode surgir uma oportunidade grande nas tuas mãos. E é momento de você abraçar essa oportunidade. Não temas, porque se a oportunidade chegou a você, é porque Deus permitiu, é porque Deus viu em você condições de assumir essa responsabilidade. Seja na sua vida material, seja na sua vida ministerial. Para você que tem chamada, para você que Deus tem falado constantemente que vai fazer coisas grandes na tua vida, tão somente confia. O momento está chegando. Esteja preparado. Não temas, seja forte, seja corajoso. Muitas das vezes é de um momento para outro. No momento nós somos jovens, no momento nós somos totalmente dependentes dos nossos pais. E de um momento para outro nós constituímos famílias. Aí vem os filhos, vem as responsabilidades. Aí é você que tem que tomar frente do negócio. Então é assim que acontece nas nossas vidas. Mas saiba de uma coisa. Em momento nenhum você estará só. Porque aonde quer que você colocar a planta do vosso pé, o Senhor estará contigo. Você que assistiu este vídeo, dê o seu like se você gostou. Compartilha. Se inscreva no nosso canal. Deus abençoe. Fique com essa palavra. Amém.